Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Andricolás e hoje galera, aconteceu isso aqui com o meu computador, ele é Windows 10, tá vendo? Ele não sai disso daqui, ele aparece a telinha Olá, estamos atualizando o computador ali como vocês viram E ele aparece, quer ver? Preparando tudo, não desliga o seu computador, ele fica assim, olá, atualizamos o seu computador E a outra tela preta ali, quer ver? Caramba Tá, ele agora é preparando tudo, não desliga o seu computador, ele fica desse jeito pessoal Se alguém puder me ajudar, cara, vai fazer um grande favorzão mesmo Porque eu não tô conseguindo iniciar ele, ele fica toda hora com essa bosta aqui Então, valeu, deixa aí nos comentários se ele puder me ajudar, ok? Então, fui